Vamos fazer aqui um parênteses. Essa questão da qualidade que você está colocando, que realmente acontece. Às vezes você tem de boa qualidade e de má qualidade. Mas e a questão, vamos dizer assim, espiritual? Vocês sentiram barreira de gente dizer assim, aqui não é lugar de fazer isso? Tem, pastor, tem sim. É o desafio nosso dentro da igreja. Por exemplo, eu já ouvi de cristão, irmãos nossos, eu não emprego crente e eu não compro de crente. Isso dói no meu coração. Isso dói no meu coração. Já ouvi isso. Mas qual que é o meu papel com ele? Mostrar o contrário. Um dia eu falei para o irmão, você sabia que eu já tive livraria evangélica e a minha livraria faliu por eu vender fiado para crente? Eu não falei para você, irmão meu. Eu falei, mas mesmo assim eu continuo acreditando no crente. Mas eu acho, pastor, que nós estamos vivendo um novo tempo também. Claro. Eu acho que há sim uma abertura para isso. Eu acho que a PIB tem encampado isso em várias áreas. E a gente pode dividir o café com o negócio em duas etapas. Uma antes, pandemia. Pandemia e pós-pandemia. E pandemia e pós-pandemia. Hoje a gente percebe a aceitação e o desejo de profissionais de todas as áreas. Executivos, pequenos empresas, aquele que está iniciando grandes empresas. Nós fomos procurados agora por uma grande empresa de geração de sinal de internet, da área financeira, querendo patrocinar o café com o negócio. Então, assim, a gente já percebe que a aceitação é maior e há uma procura, inclusive, de membros da igreja querendo se envolver nisso. Eu acho que é interessante disso. Quanto tem pessoas que não compram de crente e não querem fazer negócio de crente, tem outros pelo contrário, que é a grande maioria. Eu quero cristão. Você tem algum cristão para me indicar? Isso é legal demais de ouvir. Você está entendendo? Eu acho que, assim, um dos papéis da igreja, eu acho que é uma coisa importante para a gente dizer, né? É promover o crescimento do crente, da pessoa humana que se aproxima de Jesus em todas as suas áreas de atuação. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre café com negócio, a gente está ajudando aquela pessoa a crescer em qualidade, a crescer na sua visão de projeto e usar os valores da própria palavra de Deus para a gente se desenvolver também profissionalmente. Então, eu acho que esse é um papel muito bom que a igreja tem de ajudar as pessoas a crescerem. Eu falei em um outro programa que um dos diferenciais da reforma foi a visão do trabalho. Então, a visão do trabalho na Idade Média, no catolicismo da Idade Média, era que o trabalho era uma punição. Pegava Gênesis lá, então agora com o suor, o rosto vai produzir, etc. E aí vem Calvino e diz, não, espera aí, isso aqui é edificação, você faz isso para a glória de Deus. Então, você é um marceneiro, faça a melhor caixa, porque você não está fazendo para quem te pediu, encomendou, você está fazendo para a glória de Deus. Então, quando a gente trabalha esses valores dentro da igreja, quando você dá aquelas palestras que você traz os seus convidados, a gente está ajudando a pessoa a entender que ser cristão e fazer diferença na sociedade faz parte da nossa missão em todos os segmentos, não só na nossa espiritualidade dentro das quatro paredes aqui da igreja, mas na vida comercial também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.